Passarinhos Passarinhos e acompanham o estilo A coisa de cabeça pra baixo Passarinhos e acompanham o estilo A coisa de cabeça pra baixo Passarinhos e acompanham o estilo A coisa de cabeça pra baixo Passarinhos e acompanham o estilo A coisa de cabeça pra baixo Papagaio que acompanham de um barro Cuidado antes de beber Mais vale um passar na mão Do que estou esvoando deste jeito A fome é melhor que o dinheiro E a mentira tem pé na luta A pressa é inimigo da perfeição E antes está de do que nunca Casa de ferreiro Um espelho tribal E de pequenino É que se corte o bebê A mãe também paga E na necessidade Que se conhece o amigo Nada como um dia depois do outro E a luz passada Num homem ruim Nem tanto mar Nem tanto a terra E quem com ferro fere Com ferro será ferido Não deixe pra amanhã Aquilo que você pode fazer E o dinheiro de procurar O homem é senhor Do que quer sair Escravo Que diz Que quem casa Quer e casa A união faz a doce Quem conta o mundo Aumenta um pouco Emenda nos olhos Dos outros É repreço E o ótimo É inimigo do bom Que não mata Engorde Que os olhos Não creem O meu coração Não sente Se conservou De bom Ninguém Dava Tem que ir aí Olho Por olho E dente Por dentro Tá malucrado Não se olha os dentes E amigos Amigos Negócios A parte Tem parte E reparte Não fica com a Melhor parte Olha todo mundo Que não sabe idade Quem desenha Que não trae O que quer Ouve o que não quer Quem chemeia A vento Pode entender Estrade Quem ama O feio Bonito E parece Quem tudo quer Tudo pede E um gesto Vale mais Do que mil palavras Com o mais alto Maior A quenda E a roupa A chuva Se lava Em casa Como um Pau O outro Abaixa As orelhas E se planta Se colhe Uma Florinha Sozinha Faz verão E depois Por quando Foge Não Tô Tão Para Curtar Tão 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 A coisa de cabeça pra baixo Passarinho E acompanha você A coisa de cabeça pra baixo A coisa de cabeça pra baixo A coisa de cabeça pra baixo A coisa de cabeça pra baixo